Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai estar falando o custo para manter um Corolla desse 2009 e 2010 As peças principais para ser trocada, quanto que custa óleo, revisão Então vamos lá Esse é um carro 2009 e 2010 No Rio de Janeiro, carro com 15 anos de uso é 15 anos completo, né? Ele não paga mais IPVA Então, ano que vem eu já não pago mais IPVA desse carro Esse ano foi o último, 2024 Então, já fica uma vantagem aí para quem for comprar um carro desses, né? Não paga IPVA, só paga aquela taxa de documentação Que é cento e poucos reais E o seguro DPVAT que está para voltar Seguro desse carro Vai depender do bônus Desse carro aqui eu estou pagando 2 mil reais Eu sou bônus 10, né? Mas varia muito de bairro para bairro Meu bairro tem bastante roubo de carro Mesmo assim eu pago 2 mil reais para esse carro Eu achei um bom valor, né? Vamos lá Itens principais que você vai precisar quando você for comprar o seu Corolla Óleo O óleo desse carro aqui Numa casa de óleo Se você chegar lá para trocar o óleo dele São 4 litros e 200 Então, são 5 garrafas de 1 litro Que você vai precisar comprar de cara E você Uma das garrafas você vai usar só 200 ml E você vai aguardar esses 200 ml para 5 trocas Então, a primeira vez você vai trocar Vai usar 5 e as outras vão usar só 4 litros Em média Cada litro de óleo Numa casa de óleo que já troca o seu óleo Que já está tudo incluso A cidade está pagando 47 a 50 reais O litro do óleo Então, aí já são 250 reais A cada 10 mil, 8 mil rodado E o óleo desse carro aqui é o 5W30 Tem pessoas que usam óleo mais grosso 10W30, 10W40 Não é aconselhável O que está no manual é o 5W30 É o melhor óleo que tem É óleo sintético Não é o semi, não é o mineral É o sintético 5W30 Tem várias marcas aí boas hoje no mercado Para esse carro que eu estou usando o Shell Então, o óleo você vai gastar isso É uma média de 250 reais Os 5 litros de óleo Depois você vai gastar Em média de 200 reais Só de óleo Depois do óleo Você vai precisar também trocar O filtro de óleo O filtro de óleo Numa casa de óleo está em média 30 e poucos reais 30, 35 reais E o filtro também ali do motor O filtro do motor também precisa ser trocado Você vai gastar em média Um filtro do motor aí 30 e poucos reais Numa casa de óleo O filtro do ar-condicionado Que fica aqui Na cabine aqui Debaixo do porta-luvas Vai gastar 30 e poucos reais Então, uma revisão de um carro desse aqui Com esses itens todos Você vai gastar Numa casa de óleo Com todos os itens que eu informei 300 e poucos reais É uma média aí Mas se você quiser comprar o óleo Numa loja O óleo dele custa 32, 33 reais É bem mais barato Se você trocar o próprio óleo Vale a pena Vai gastar 33 reais aí De cada litro de óleo O filtro tu vai Gastar uns 20 e poucos reais E o filtro de ar-condicionado Eu compro ele Eu pago 15 reais 15 reais o filtro de ar-condicionado Então, em vez de você gastar 300 e poucos reais Você gasta 100 e poucos reais Então Já é uma Uma boa economia, né? Porque você bota aí Quase 150 reais aí De óleo Mais o filtro 20 e pouco Lá da frente O filtro de cabine Dá entre 180 200 e poucos reais Então fica a seu critério Outro item de desgaste Pneu Pneu desse carro aqui A medida 205 55 R16 É um pneu Desse carro aqui Eu coloquei o Michelin Michelin Para mim Para mim Um dos melhores Pneus que tem hoje no mercado É o Primace 4, né? Eu adoro esse pneu Porque na chuva E num aquaplana Muito difícil você Aquaplanar com esse Pneu na chuva Ele corta A chuva De uma maneira Impressionante E no asfalto Ele não transmite O ruído Do pneu Para dentro da cabine Então É um pneu Muito confortável Muito confortável mesmo Já tive outros pneus De diversas marcas E nenhum supera Esse pneu aqui Para mim Esse pneu É o melhor Quando eu pego outro carro Logo eu já troco os pneus Para E coloco esse tipo de pneu Porque esse pneu Ele é É muito bom Então De pneu aí Esse Primace 4 Tu vai gastar Uma média De cada um 560 530 reais Vai depender Da promoção Mas varia De 500 a 600 reais Cada pneu Outro item De desgaste É a pastilha de freio A pastilha de freio Desse carro aqui Ele tem Pastilha na frente E pastilha atrás Atrás não é tão boa Então é freio Nas 4 rodas Você vai gastar Uma média aí De De 200 e poucos reais Para os 4 Só para frente Você vai gastar 150 160 reais Então Para os 4 200 e poucos reais 300 230 Depende da promoção Eu sempre compro Em Loja Mercado Livre Ou Loja de De auto Peças Mais próxima Que venda Peças Para a Toyota Disco de freio Disco de freio Disco de freio Tu vai gastar Uma média Quando acabar Seu disco de freio Tem o da frente E atrás Tu vai gastar Uma média De O da frente Uns 300 e poucos reais Da frente E o traseiro 200 e poucos reais Essa é a média Do 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 Disco de freio Outro item Que Precisa trocar Cada 2 3 anos É o fluido de freio Fluido de freio Aqui Você vai gastar Ele é o Dot 3 Então Eu sempre mantém Se é Dot 3 Eu não Coloco Dot 4 Em Dot 5 Porque o sistema Foi feito Todo por Dot 3 Então é melhor Manter o original Cada frasco Desse Fluido de freio Original Tu vai gastar 30 e poucos reais 40 reais Pra tu fazer Uma sangria completa Você tem que usar Dois frascos Então você vai gastar Uns 80 reais Mais a mão de obra Do mecânico Então Outro item De De gasto É o combustível Esse carro aqui Ele tem um tanque De 60 litros Pra você encher O tanque Desse carro aqui Você gasta Uma média De 320 reais Na gasolina E no álcool De 200 A 210 Dependendo Da Quantidade Que você coloca Mas Por exemplo Ele entra na reserva Com 50 e 57 litros Ele diz que A autonomia Tá zerada Mas ainda tem 3 litros Na reserva Então É um carro Que por exemplo No trânsito Aí hoje Se ficar nesse trânsito Aqui Ando e para Ele vai fazer 5 6 na gasolina Mas se ele Tiver num trânsito Melhor Mais moderado Ele chega a fazer 8 9 E na estrada Esse carro aqui Eu já consegui fazer 14 e meio Na gasolina Com 5 pessoas No carro É Mala Porta mala Lotado Eu consegui fazer 14 e meio Indo a 90 E no máximo 100 por hora Usando piloto automático Toda hora Então Dá para tirar Uma média Bem legal Essa versão Aqui Do 1.8 Eu considero Ela bem econômica Pelo que o carro Oferece Isso tudo Que o carro Oferece Eu acho Uma versão Relativamente Econômica Cambio automático Ar condicionado Automático Se você Colocar Os itens Que o carro Precisa Porque o carro Vê um rádio Você coloca Uma multimídia Aqui A visão Que você tem Você coloca Uma lâmpada De LED Aqui em cima O carro Já tem Outra visão Já fica Com um carro Mais moderno Então Na minha opinião É um carro Que Acaba valendo a pena Agora Custo Básico Hoje É isso Então você Tem que colocar Na ponta Do lápis Se Vale a pena Você ter Um carro Desse Manutenção Vai surgir É um Corolla É mais difícil Quebrar Mas Vocês vão Acompanhar Nos vídeos Que Em vez de quando Ele dá Alguns problemas Eu estou com Alguns problemas No vídeo anterior Vocês conseguem Ver Algumas peças De desgaste Natural Que eu vou Ter que trocar Mas não é Um carro Com peças Caríssimas Entendeu Não é Não considero Peças caríssimas O concorrente Dele Nissan 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 Centro Ali as peças São muito caras É E outros carros De outras categorias São muito caros E você Encontra Peças Na Toyota O legal é isso Você liga Para a Toyota Se não tiver Lá Eles conseguem É Pedir para você Em 5 dias A peça chega Então hoje Numa base Assim De De salário Assim Que você Ganhe para manter Um carro desse aqui Eu considero Assim De 3 A 5 mil reais No mínimo 3 mil reais Para você Manter um carro Desse aqui Porque Tem algumas peças Aqui Desgaste natural Peças caras Que eu considero Que você tem que avaliar Antes Caixa de direção Caixa de direção Ela costuma Ser cara Você Deu 60 80 mil Você trocar O óleo do câmbio Tem que trocar O óleo do câmbio O óleo do câmbio Desse carro aqui Custa Na base De 1.100 Com filtro Óleo original Da Toyota Aqui por exemplo São Cristóvão Tem para trocar Eu troquei Esse carro aqui Com 58 mil Eu fiz a troca O óleo Iná estava Em bom estado Então Você tem que fazer A manutenção preventiva Porque você pega Um trânsito Esse aqui Você fica Olha o quanto O câmbio está trabalhando Não anda e para Anda e para Anda e para Então você Precisa fazer Essa manutenção E quando você Pega um carro Usado Você tem que Estar ciente Que você tem Que ter ali Uns 4 5 6 mil Guardado Para você Fazer a manutenção De cara Porque eu Peguei Esse carro aqui A manutenção Que eu fiz Já troquei Os amortecedores Os amortecedores Desse carro Custa Os 4 amortecedores Custa R$ 1.350 Achei Muito bom Eu comprei Os 4 batentes Originais Não cai na besteira De colocar Batente paralelo Que senão Ele fica fazendo Barulho Fiz isso No outro Corolla E ele ficou Fazendo muito Barulho lá atrás Então Nesse eu aprendi O Corolla Costuma dar Uma folga No amortecedor Na parte dianteira É crônico Também no Corolla Então eu gastei Para trocar A minha suspensão Toda Só mola Que não se troca Troquei Os 4 batentes As 4 coifas Os 4 amortecedores E eu Paguei A mão de obra Do mecânico Foi em média Acho que 400 Foi uns 500 reais Que eu paguei Para ele Eu troquei tudo Logo quando eu peguei Esse carro Eu gastei 2.300 reais Com tudo Ah é Estava na hora De trocar O amortecedor Da esquerda Ele Estava com folga E a folga Fez ele estourar O batente E os outros 3 Estavam bons ainda Boa pressão Indo e voltando Mas como Eu viajo Às vezes Eu prefiro Trocar os 4 Coloquei os 4 Da Kayaba Um dos melhores Amortecedores Original Da Toyota Então é isso Manutenção Pegou um carro Desse Você tem que ter 5, 6 mil reais Para eventuais Problemas E dar uma geral Nele Para deixar ele Pronto para o dia a dia Se você não for usar No dia a dia For usar só sábado Às vezes domingo Ou um dia na semana E não precisa de uma manutenção Dessa tão severa Você vê os itens principais Que precisa trocar Troca E pronto Eu como uso todo dia Eu preciso Eu precisei fazer Essa manutenção Para precaver De problemas futuros Porque um câmbio Desse aqui Um câmbio desse Dá problema É 10 mil reais Pelo que eu sei É 10 mil reais Para refazer Um câmbio desse aqui Entendeu E não sei se fica 100% Eu já não confiaria mais É um câmbio Que dizem que é Bem parrudo Então na minha visão Você tem que ganhar Entre 3 e 5 mil reais Para você manter Um carro desse aqui PVA você não vai pagar Seguro você vai pagar Em uma média De 2, 3, 4 mil reais Por ano Dá para parcelar E a manutenção Vai surgindo Conforme eu uso Então é isso galera Fica com mais Essa dica do buscador Não deixa de comentar O que vocês acharam Dos preços Se vocês tem outra visão Deixa o like também Para curtir o nosso canal E não se esquece De se inscrever Muita gente está Vendo os vídeos Está gostando Mas não está se inscrevendo É legal se inscrever Para eu gerar Novos conteúdos Para vocês Valeu galera Abraço E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma